Convido ao palco Bruno Bastos, nosso coordenador de front-end na Liferay Latinoamérica, com a palestra Building Modern Front-End Workflow in Liferay. Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento front-end e esses novos frameworks que vêm surgindo, essas novas formas de desenvolver front-end, esses novos workflows de desenvolver front-end e acho que no final eu vou dar uma notícia boa para vocês sobre algo que a gente vem trabalhando nesse último ano. Antes de começar, eu queria mostrar para vocês esse gráfico aí que eu vi no GitHub recentemente, não sei se dá para ver direito. Isso aí mostra as contribuições que foram feitas no GitHub nesse ano. São estatísticas do GitHub em número de pull-requestros abertos. E aí dá para ver claramente que o JavaScript esse ano foi a linguagem que mais teve contribuições feitas no GitHub. Ela teve coisa de 2.3 milhões de pull-requestros abertos contra menos da metade, um milhão do Python e o Java ficou em terceiro lugar. Então, assim, com isso dá para ver como é que a importância do desenvolvimento front-end nos dias de hoje. É uma coisa que vem crescendo cada vez mais. O JavaScript não tem nenhum indicativo de que está diminuindo o ritmo. Na verdade, ele está sendo cada vez mais evoluindo e novas tecnologias vão surgindo. E, assim, no Liferay, o Liferay sempre foi uma plataforma de desenvolvimento back-end. A gente sempre deu muito foco na parte do Java. Recentemente a gente vem trabalhando mais o front-end, mas o front-end, a gente não tem como negar que o front-end hoje em dia é um dos focos desse contexto de desenvolvimento moderno. E, assim, essa mensagem que a gente vem passando sobre fazer o Liferay uma plataforma moderna não é algo novo. A gente sempre tem esse mindset de estar tentando evoluir o Liferay para conseguir fazer com que ele seja um ambiente confortável em desenvolvimento para os desenvolvedores. Isso aí foi, por exemplo, uma apresentação que a gente fez em 2015. E o título já era trazendo essa mesma temática, como fazer o Liferay um lugar para desenvolvedores modernos. E, assim, para ser um desenvolvimento moderno, os desenvolvedores precisam estar confortáveis para trabalhar, eles têm que poder usar as ferramentas que eles já conhecem, as ferramentas que eles já estão acostumados, para que ele seja mais produtivo. As expectativas têm que ser claras, ele tem que saber o que é que ele pode usar dentro do Liferay, o que é que ele não pode usar. Isso aí tanto para o back-end quanto para o front-end, na verdade. Um outro ponto desse contexto moderno de desenvolvimento é a modularidade. Isso foi um dos grandes focos do Liferay para o DXP. A gente investiu pesadamente nessa parte de modularização, porque a gente vê muito valor nessa parte e no front-end não é diferente. Às vezes, funcionalidades diferentes são desenvolvidas por times diferentes. E ter uma aplicação modular permite com que essas pessoas consigam trabalhar de forma colaborativa, mas ao mesmo tempo isolada. Cada um sendo responsável por uma parte do processo. E, assim, talvez tenha faltado no Liferay de DXP um pouco mais de clareza nessa parte da modulação do front-end. Como é que eu faço para utilizar módulos reusáveis no front-end, frameworks novos. E, assim, isso ficou claro para a gente depois do lançamento de DXP, com a comunidade abrindo alguns issues e reportando alguns problemas. Por exemplo, como é que eu uso React no Liferay 7? Como é que eu uso Angular no Liferay? Como é que eu uso essa biblioteca de charts que eu vi no NPM? Aí, isso ficou claro para a gente que isso era realmente um ponto de melhoria. A gente até chegou a dar alguns workshops. Esse aí foi um simpósio nos Estados Unidos, onde a gente falava, explicava como fazer para utilizar o React no Liferay. A gente chegou também a dar algumas apresentações. Acho que aqui, ano passado, o André Fábio estava dando um workshop, acho que foi uma apresentação sobre como utilizar o Angular no Liferay de DXP. Assim, a gente ia lá, respondia essas mensagens nos fóruns, dava essas apresentações, mas não era uma coisa... A gente percebeu que não era uma coisa fácil. Era um pouco complexo. Você tinha que conhecer o build do Liferay, tinha que conhecer sobre o Grad ou o Maven. E para o desenvolvedor do front-end, isso aí não é uma coisa que eles estão acostumados a fazer. Não era uma coisa fluida, essa integração com esses frameworks modernos. E aí, assim, a gente percebeu o problema. O suporte que a gente tinha no Liferay de DXP não atendia a expectativa desse desenvolvedor novo, que front-end, que está acostumado a um contexto mais ágil de desenvolvimento, onde ele pode usar as ferramentas que ele vê na comunidade, que surge com tanta frequência. Toda semana, praticamente, surge uma ferramenta nova, e ele vai lá e usa. E a gente viu que o workflow de front-end no Liferay não estava atendendo a expectativa desse cara. E a solução que a gente encontrou estava, assim, clara. O NPM é a ferramenta que eles conhecem. Eles conhecem bem essa ferramenta. O NPM é uma ferramenta que surgiu com o ecossistema do Node.js. E, desde então, ela vem sendo a comunidade front-end e abraçou essa ferramenta com tudo. É uma ferramenta que está no cotidiano deles, no workflow deles, e eles usam isso praticamente diariamente. Só para vocês terem uma ideia de alguns números, o NPM tem cerca de meio milhão de módulos disponíveis na cloud deles lá. E aí, imagine o canho de produtividade que você não pode ter, podendo se utilizar de tantos pedaços de software reusáveis. Você pode chegar lá, instalar, e você já tem uma solução pronta. Alguns números de download do NPM. Num dia, coisa de 160 milhões de downloads são feitos no NPM. Numa semana, coisa de 3 bilhões de downloads. E num mês, coisa de 12 bilhões de downloads são feitos no NPM. Então, assim, é com certeza uma das ferramentas mais usadas pelos front-ends, no dia de hoje. E aí, ficou clara a solução para a gente. A gente precisava suportar esse workflow mais usado da indústria de desenvolvimento front-end. A gente precisa trazer isso para dentro do Liferay, para que os nossos desenvolvedores consigam ganhar toda essa produtividade, utilizar todos esses módulos e se sentir confortáveis trabalhando dentro do Liferay. Mas, a gente tinha que vencer alguns desafios, para conseguir tornar isso uma realidade. Uma das coisas que a gente pensou, na verdade, a gente já tinha um suporte precário ao NPM, o DXP, que era algo que a gente já estava trabalhando, mas ainda não estava pronto. A gente tinha uma ferramenta que era o Loader, mas você podia até instalar alguns módulos do NPM, mas você tinha que ir na mão lá e copiar, e tinha que entender um pouco do Gradle, para saber que o Gradle precisava copiar alguns arquivos da pasta NodeModels para o Liferay. Era um negócio complicado, principalmente para um desenvolvedor que é front-end e não entende Java nem de Gradle direito. Então, assim, a gente queria adicionar um suporte, mas não era adicionar um suporte de qualquer jeito. Aí, assim, para ajudar a gente a adicionar esse suporte da melhor maneira, a gente tentou fazer isso de uma forma que atenda às expectativas do desenvolvedor. E, para fazer isso, a gente seguiu um princípio, que é esse princípio da menor surpresa. E ele diz o seguinte, se uma funcionalidade tem um alto fator de surpresa, talvez seja necessário refazer essa funcionalidade. E aí não é uma surpresa, essa surpresa não é uma surpresa agradável, essa surpresa é no sentido de que você faz alguma coisa que você já está acostumado a fazer e tem um retorno inesperado. Para o contexto do desenvolvedor, por exemplo, ele está acostumado a instalar um módulo no NPM e aí ele espera que quando ele der o deploy, o Angular está funcionando lá na aplicação dele. E aí, isso não acontecia. Então, a gente tentou se basear nesse princípio para fazer com que as coisas, o workflow de desenvolvimento para o front-end fosse o mais suave possível. E aí, seguindo esse princípio, ele tem algumas diretrizes. Para o desenvolvimento, o desenvolvedor front-end, a gente queria que ele pudesse usar qualquer ferramenta que ele pudesse. Claro, seguindo o NPM, mas dentro do NPM, hoje em dia a gente tem várias ferramentas para ajudar a escrever o código. Webpack, Rollup, Browserify. Tem várias ferramentas que o front-end de hoje é acostumado a usar. Isso é coisa que é do cotidiano dele já. Outra coisa era o deploy. A gente não queria que o front-end tivesse que se preocupar com o processo de deploy. O Live Frame é uma aplicação em Java e o stack de desenvolvimento, ferramentas de build, são todos baseados em Java. Ou você usa Maven, Gradle, tem arquivos de properties, arquivos BND, todo esse tipo de coisa é uma coisa que o desenvolvedor front-end não está acostumado a lidar no dia a dia. E aí, a gente queria que ele pudesse, que isso fosse o mais transparente possível para ele. É uma coisa que ele não precisasse saber o funcionamento interno para conseguir fazer a aplicação front-end dele. Ele não precisasse entender isso a fundo. Outro ponto foi integração. A gente sabe que num portal a gente tem aplicações que teoricamente seriam sandboxes. Cada portlete não deve influenciar no funcionamento do outro. Eu posso ter, teoricamente, um portlete em jQuery, outro em Angular, outro em React e eles deveriam conseguir conviver na mesma página. Esse era o outro ponto, em que a gente não queria quebrar o conceito de portal, já que a especificação do portlete diz isso. Um outro ponto importante era fazer tudo isso sem quebrar o suporte que a gente já tem. Sem quebrar o suporte a JavaScript. A gente não podia simplesmente mudar tudo e as aplicações que já existiam baseadas na forma como o Lifer funcionava quebrassem. Isso aí estava fora de cogitação. E aí, quando a gente foi escolher algumas funcionalidades, seguindo esse princípio da menor surpresa, a gente percebeu que esse termo de menor surpresa depende, na verdade, da audiência. Por exemplo, para um desenvolvedor, eles querem desenvolver com as ferramentas com que eles já estão confortáveis. Então, se ele chega lá, vai desenvolvendo o Liferay e ele descobre que ele não pode usar o NPM ou não pode usar o Webpack, isso pode vir como uma surpresa para ele. E é uma surpresa não agradável. O desenvolvedor, ele não quer ter que se importar ou entender a fundo o funcionamento do back-end. Então, se o desenvolvedor chega lá e descobre que para fazer um portlete ele tem que saber Java, aprender Java, isso aí não é uma coisa muito agradável para ele também. E, no caso, o administrador, o admin do sistema, ele espera ter algum controle sobre os módulos que estão instalados. Então, se ele descobre que o React na versão 10, sei lá, tem algum problema, uma falha de segurança, ele quer ter algum controle sobre quais versões ele pode desabilitar, quais módulos ele pode desabilitar para garantir que a aplicação dele está segura. E aí, alguns desafios mais do lado técnico que a gente teve que vencer para conseguir implementar essa funcionalidade foi a gente queria se basear em programas análogos ou coisas que os usuários já estavam acostumados. Então, se a gente fosse, para conseguir fazer isso, se a gente fosse ter que, sei lá, criar uma ferramenta de build, que essa ferramenta, pelo menos, fosse algo que os fronteiros já estavam acostumados, para que eles não tivessem que aprender algo novo e fosse uma coisa a mais que eles tivessem que aprender. Uma outra coisa também foi, como eu falei, essa questão de ser compatível com versões anteriores. A gente queria reusar ao máximo a infraestrutura atual e não introduzir de forma alguma breaking changes. A gente não queria quebrar o funcionamento da aplicação para conseguir ter esse ganho. E também a gente queria se basear nesse conceito de modularidade que já tem no SGI, para fazer a solução da gente. A gente não queria simplesmente introduzir essa modularidade do front-end como uma coisa separada. A gente queria que isso, de alguma forma, se agregasse com essa modularidade do back-end, que você pode desabilitar alguns módulos e instalar outros, como é no SGI hoje em dia. E também tem essa questão de dependências. Um módulo pode depender do outro. E a gente queria que essas dependências no front-end também seguissem esse mesmo padrão de modularidade. E aí a gente bolou um plano para conseguir desenvolver isso que foi o seguinte. Uma coisa que a gente percebeu que estava faltando nesse, em todo o processo de desenvolvimento no Liferay, era a questão do build, um processo de build para front-end. A gente sempre teve um processo de build bem definido para o Java. O cara sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que desenvolver o portal dele lá e fazer um deploy em Grad ou Maven e editar um arquivo de build com as dependências dos pacotes do Maven. Mas faltou um processo que o front-end pudesse basear para um ponto de extensão lá onde ele pudesse fazer as coisas que ele acha necessário para fazer o build do código dele. Hoje em dia é muito comum no front-end ter esse passo de build a mais que, por exemplo, quem usa Angular provavelmente usa TypeScript. E TypeScript não é uma linguagem que o browser reconhece. Você tem que fazer um transpilamento dessa linguagem para JavaScript nativo para que o browser consiga entender. Quem usa React provavelmente está usando o JSX que também não é algo nativo. Você precisa ter um passo de build a mais que vai transformar JSX em JavaScript nativo. E até quem usa a sintaxe nova, nem todos os browsers, só os mais atuais mesmo, top de linha, estão suportando essa sintaxe nova do JavaScript, o ECMAScript 6. Então se você quer usar dessas features e você suporta browsers mais antigos, você provavelmente vai ter que fazer um process de build utilizando Babel, por exemplo, para transformar esse código de uma stack nova para uma stack mais antiga. E aí então, esse processo de build para front-end é o que eles já conhecem. E a gente queria que eles pudessem utilizar isso dentro do processo de build do Liferay. E aí a gente adicionou um passo onde ele pode fazer isso. E aí ele pode utilizar qualquer bundler, esse tipo de bundler como o Webpack ou o Browserify, algo comum também, eles provavelmente usam isso para transferir o código, para juntar todas as dependências em um bundle e deployar para a aplicação deles. É algo bem comum no mercado utilizar esse tipo de ferramenta, de build, para JavaScript. e aí a gente precisava também entender quais são os módulos que estão na aplicação para que a gente pudesse servir esses módulos de maneira mais eficiente. Então, a gente meio que criou um NPM dentro do Liferay, como se fosse um mini NPM dentro da instância do Liferay. Então, quando você faz o deploy de um portlet que se utiliza de artefatos do NPM, o Liferay sabe o que é que está sendo introduzido no sistema lá e ele vai ler aqueles metadados com todas as dependências, quais são as versões que você está usando dos módulos, tudo isso. E ele vai guardar isso lá para que, no futuro, quando algum portlet for requisitar módulos, ele vai dizer assim, eu preciso do React na versão 16. Ele possa servir isso de maneira mais eficiente. E quem faz isso é o Loader AMD. O Loader AMD é a ferramenta que vai lá quando você está usando, isso é bem comum também, na comunidade front-end que é usar algum tipo de resolução de dependência. No AMD, no caso, é uma sintaxe assíncrona de download dependências. E aí, é basicamente você dá um require. Eu quero uma funcionalidade, require Angular ou require React. Na sintaxe nova é import, mas por baixo quem vai resolver essas dependências é o Loader AMD. Ele vai lá e vai procurar no registro se existe essa dependência no NPM do Liferay. Então, o que ele vai fazer basicamente é garantir que ele faça o download das dependências que estão no registro do Liferay. Basicamente, o workflow é assim, vamos lá. Um desenvolvedor chega lá e quer começar um projeto, esse desenvolvedor é um desenvolvedor front-end, certo? E aí, esse cara pode começar o projeto de forma mais rápida usando o Blade ou o Plugins SDK e ele decide que ele vai usar o JavaScript para desenvolver a solução dele. Então, ele vai lá, usa o Blade e ele tem o Workspace já pronto lá onde ele pode criar os módulos dele para começar a trabalhar. Então, depois, ele decide que ele quer utilizar alguns módulos do NPM. Sei lá, ele viu que tem uma ferramenta que lançaram semana passada que já ajuda você a fazer gráficos. E aí, ele quer usar esse negócio no portlet dele. Então, o que ele normalmente faria é chegar lá no portlet dele, chama o NPM install e espera que seja isso que ele precise para desenvolver o portlet dele. Então, ele chega lá, dá o NPM install, faz os downloads dos pacotes e começa a desenvolver seu módulo, cria os seus testes unitários e tudo mais. num certo momento depois que ele já está desenvolvendo o portlet dele, ele quer fazer o deploy desse portlet para o Liferay. Então, ele vai fazer o deploy com as ferramentas normais, de costume lá, que já estão no processo de workflow de deploy do Liferay. Pode usar o Blade, Blade Deploy, ou Gradle Deploy, ou Maven, o que quer que seja. Só que a diferença é que agora ele tem essa ferramenta que a gente chamou de Bundler, que basicamente é só um passinho a mais onde o processo de build do Liferay vai chamar esse Bundler para fazer justamente isso, identificar que aquele módulo, aquele portlet que ele está usando faz uso de módulos do NPM e aí ele vai processar aquele Bundle para ler quais são todas as dependências, quais são as versões de dependências que ele está usando, vai criar metadados para informar quais são esses módulos, vai colocar isso dentro do bando do portlet, do jar do portlet lá, e ele vai colocar isso dentro desse módulo e jogar no portal. Quando chega lá no portal, acontece uma mágica lá onde ele pega esses módulos tudinho e joga dentro do registro do NPM, o SGI vai detectar o portlet, e aí ele vai levantar esse bundle e esse portlet está pronto para ser colocado na página. Você coloca esse portlet na página, chega a hora do seu usuário visitar lá e aí quando o seu usuário visita, o loader AMD vai ver que aquele portlet está precisando do React para rodar, ele vai requisitar ao registro do portal o NPM, o React, ele vai fazer o download do React e o seu portlet vai analisar com o React, por exemplo. E aí tem uma coisa interessante também que é essa colaboração entre módulos. Imagine que você tem dois portlets na página e os dois precisam do React na versão 16. E aí o loader AMD vai fazer isso de forma inteligente, vai ver que existe essa dependência em comum e só vai fazer o download do React uma vez e vai prover para esses dois portlets de uma vez só. só vai ser um React baixado na página. E também tem a questão do sandbox que você pode ter aplicações com tecnologias diferentes, Angular ou React na mesma página e uma não vai interferir no funcionamento da outra. E aí finalmente o portlet está na página 100% funcional, renderizado, todas as dependências carregadas e o usuário pode utilizar essa aplicação normalmente só com esse pequeno passo a mais que eu vou até mostrar para vocês como é que se faz. E pronto, isso foi tudo que é necessário para que o desenvolvedor consiga desenvolver um portlet utilizando o NPM. Essa é uma feature bem legal, acho que isso vai abrir várias possibilidades de desenvolvimento no Liferay. A gente já fez um blog post sobre isso mostrando como desenvolver portlet usando o NPM e assim, acho que até é uma mudança da mensagem que a gente vem passando, a gente sempre passou uma mensagem de a gente tem esse framework aqui que é o Alloy, usem ele, porque no final das contas é mais fácil para vocês usarem porque já está lá no stack da Liferay, já tem componentes prontos para serem usados lá, mas agora essa integração com o NPM abre uma possibilidade muito boa que é você poder usar o que fizer mais sentido para você. Às vezes você está num contexto onde você está migrando um sistema legado que usava Angular, por exemplo, e aí você pode usar Angular normalmente no seu portlet sem muito esforço, basta você pegar lá e declarar como dependência no seu package JSON, e aí você tem um portlet com Angular. Ou então o seu time tem mais expertise em React, pessoas novas que aprenderam React e eles querem usar React. Então você pode usar React, você pode usar qualquer coisa. Tem a questão também de módulos prontos, eu queria uma funcionalidade de calendário, um datepeaker lá. Já tem no NPM milhões de datepeakers, você pode simplesmente dar um NPM e instalar e está lá no seu portlet. Então acho que isso aí traz um ganho de produtividade muito alto, é uma funcionalidade bastante interessante. a gente documentou, isso está no Liferay Developer Network, tem uma documentação que a gente tentou ser o mais abrangente possível. A gente também criou alguns exemplos, tem esse repositório aí do Liferay Blade Samples, e basicamente é um conjunto de portlets, cada um utilizando uma tecnologia diferente, que você pode baixar esse código aí, você vai ter um portlet em Angular, um portlet em Billboard, tem alguns portletes isomóficos, que é com realização do cliente no servidor, portlet em GQuery, portlet em Metal, React, Vue.js, e assim vai. Além de ter esses portlets prontos, que você pode olhar e baixar e fazer o deploy para testar na sua aplicação, a gente também criou uns exemplos do Blade. Você pode, sei se você conhece o Blade, o Blade é uma ferramenta que ajuda você a criar portlets e workspaces, e aí tem esses templates, você pode chamar um comando do Blade e dizer que quer criar um portlet novo a partir de um template. E aí você pode dar um Blade Create Angular Portlet, e aí você vai ter um portlet já preparado em Angular para utilizar. Blade Create React Portlet, você tem um portlet em React lá em meio segundo, pronto para utilizar. E isso, a boa notícia é que isso não é uma coisa que você vai ter que esperar até o 7.1 para usar, isso aí já está disponível no 7.0, no DXP, a partir do FP30 ou GA5. Então, se você tiver em uma versão a partir dessas aí, você já tem esse port no Liferay, você já pode começar a utilizar portlets com NPM. Então, eu tenho aqui um portlet em Vue.js, um portlet em React, um portlet feito em Metal, e esse aqui não está funcionando. E eu tenho um portlet de gráficos, que usa uma biblioteca chamada Billboard.js para fazer gráficos. E aí, eles estão todos funcionando na minha página, cada um utiliza um framework de UI diferente e eles conseguem conviver na minha página sem problemas. e assim, só para mostrar como é fácil criar um portlet, então, tudo o que eu preciso para criar um portlet com React, por exemplo, é Blade Create menos T para dizer que eu vou usar um template. E aí, nesse caso, eu estou usando um portlet em React e pronto. Se eu for aqui, eu tenho um portlet em React. E aí, só para mostrar um pouco da estrutura do portlet. Basicamente, é um portlet comum para quem está acostumado com o portlet. E a diferença é que aqui eu tenho um package.json. Nesse package.json, eu disse que eu estou dependendo desses módulos aqui. Isso é uma coisa comum para quem está acostumado com React. Eu tenho minhas dependências, eu dependendo de React. E eu tenho um script de build. Isso é o que vai fazer o deploy normal do Lifer chamar o nosso nosso bundler. Então, no passo de build do front-end, eu posso chamar o Babel, que esse portlet está escrito na sintaxe nova, então eu preciso transpilar para que ele funcione em versões mais antigas. Então, eu chamo o Babel para fazer essa transpilação e a mágica acontece nesse bundler aqui. Eu chamo esse Lifer NPM Bundler que é o que vai fazer ele ler todas as dependências de JavaScript e colocar dentro do jar do seu portlet de uma maneira que funcione no Lifer E aí é isso que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Era basicamente esse suporte ao NPM que eu acho que vai ser bem legal. Muito obrigado, Bruno. Beleza. É isso. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.